Opa! Estão bem dispostos? Sim! Pois olha, eu não! Não estou nada bem disposto. Querem saber porquê? É que eu gosto muito da minha aldeia! Mas já estou de facto a ver todos os dias as mesmas coisas. Mas já estou de facto a ver todos os dias as mesmas coisas. É que já veio um velho. E agora também me alegrem. O sábio vai dizer que a vida de fazer assim. O sábio vai dizer que a vida de fazer assim. O sábio vai dizer que a vida de fazer. A vida de verdade é para mudar a nossa aldeia. Isto sim, isto sim, isto sim, isto sim, isto sim, isto sim, isto é que a vida de fazer assim. Vamos ao castelo sábio? Vamos ao castelo sábio? Sim! Então, vem-nos ao caminho. É por mim. Mas se tu queres ver coisas diferentes, deixa-me pensar. A raiz quadrada de longe da constelação de Gassiopeia. Duas gotas de hidrato de sódio. Duas patitas de aranha. E duas gotas de ramela de toupeira. Gassiopeia. Gassiopeia. Diz lá, abertamente. E vez que mudares a tua aldeia, porquê é que não vais curarudo? Ta-ta-ta! Curarudo? Ta-ta-ra-ta? Sim. Ver outras aldeias longe da tua. Outras aldeias longe da minha. Pois! Longe da tua. Longe, 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 longe. 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 Mas longe, porquê? Tu não queres ter coisas diferentes? Quero. Então, quanto mais boas folhas? Mais diferentes vão ser as coisas. Sim, senhor. Grande ideia. Obrigado. De nada. Sempre há salve. Mas prestes uma ferro, Beto, que eu vou construir uma psiqueletra. Música 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 Rado por convênio! Vamos, a ginástica! Vamos! A-A-A-A-I! Eu sou o funcionário de Malaquias! Ah, muito prazer! Eu sou o funcionário de Jeremias! Muito prazer! Eu sou o Zé Adão! Muito prazer! Então estás preparado para levantar para o campeonato da Estrafalimba? Isso! Estou! Mostra lá! Mostra! Muito prazer! Muito bem. Eu queria aprender a atrelar, hein? Mostro. Aranha, arranha, 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 não arranha, arranha! Pois de bem. Obrigado. Ela tinha gelatada de viagem Porque é uma carrona Uma carrona de bagagem A... Se ela tão zelatinha, se ela estava de viagem Procurrou uma carrinha, uma quinada de bagagem Procurrou uma carrinha, uma quinada de bagagem